Música O secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Rio, Nelson Rocha, foi homenageado na Assembleia Legislativa com a medalha Tiradentes, a maior honraria da casa. Diversas autoridades e representantes de instituições do Estado estiveram presentes no plenário da Alerjo para prestigiar o profissional. Nascido em Belo Horizonte, ele se formou em Ciências Contábeis no Rio de Janeiro, onde fez toda a sua carreira, tanto no setor público como no privado. Já ocupou o cargo de secretário de Fazenda em dois governos, em 1995 e em 2021, e nesses períodos teve que lidar com crises financeiras do Estado. Isso aqui é a casa do povo, e como casa do povo a gente tem a obrigação de prestar contas, de estar presente. Voltar primeiro à Secretaria de Fazenda foi uma honra também, agradecendo já ao governador Cláudio Castro, de ter me proporcionado essa oportunidade de estar novamente contribuindo para o Estado. Então, o momento do regime de recuperação, o momento de delicadeza que a gente enfrenta nas finanças públicas, e ao mesmo tempo nós conseguimos trazer a Bolsa de Ativos Sustentáveis para o Rio, trazendo a Nasdaq, que é super importante a mudar os paradigmas da economia do nosso Estado. Então, eu acho que, de alguma forma, essa medalha representa um pouco disso tudo, o que significa para o povo do Estado e para mim também, pessoalmente. A medalha Tiradentes foi entregue pelo deputado Rosenberg Reis, que falou da admiração por Nelson Rocha e da contribuição dele para o Estado do Rio. Me sinto honrado poder prestigiar essa pessoa tão importante, o Dr. Nelson Rocha, que é um dos maiores contadores desse Estado, grande secretário, hoje secretário de Planejamento, ajudando o governo Cláudio Castro a reerguer esse Estado, que é o Estado do Rio de Janeiro, um Estado tão importante para a Federação do Brasil. Então, nada mais justo do que homenagear esse grande homem e ter o privilégio, como deputado, poder entregar essa comenda tão importante, que é a medalha Tiradentes. Legenda Adriana Zanotto